Olá, meus amores! Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunta para a Pathy, um quadro onde eu respondo as perguntas da minha audiência aqui. E eu sou a Pathy Simplício aqui do Terra Manui e eu ajudo mulheres a conquistar 3 mil reais ou mais por mês criando terrários. Tivemos aí um pequeno atraso, né, hoje na nossa, pra iniciar a nossa live de hoje, mas tivemos alguns contratempos por aqui, né, então vamos começar. Quem viu nos stories, né, fui buscar o Rafinha na escola porque tava meio com febrinha, levei no médico, voltei, enfim. Mas estamos aqui, não vamos deixar de fazer o nosso Pergunta para a Pathy então, né. Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Deixa eu ver onde que eu consigo chegar pra não ficar pegando o celular. Mas eu acho que aqui tá bom, né? Acho que aqui tá beleza. Deixa eu só cortar aqui um pouquinho. Aí. Bora lá então, galera. Então, como que funciona aqui o quadro, né, Pergunta para a Pathy? Nesse quadro aqui eu sempre coloco, a gente faz de quinta-feira, então toda quinta-feira às quatro da tarde a gente faz esse quadro e aí eu coloco uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Essa caixinha de perguntas a galera deixa então as suas maiores dúvidas sobre como faturar três mil reais ou mais por mês com os terrares e aí eu venho aqui e tiro essas dúvidas, tá bom? A Rose, eu tava te esperando. Pois é, mulher. Aí eu tive que, vocês veem que eu nem tô, né, lá no ateliê, na parte de cima onde eu sempre faço a live. Tô aqui na parte de baixo pra poder ficar junto com o Rafinha e enfim. E imagina, né, semana de dia das mães, a gente tava finalizando algumas entregas também. Então, o Dudu saiu pra fazer essas entregas e tô aqui também. Mas beleza, bora começar então, gente? Então, como que eu vou fazer, ó? Vou pegar as perguntas que a galera mandou lá na caixinha pelos stories, ó. Tem bastante perguntinha aqui, tá? Vou pegar essas perguntas e aí as perguntas que vocês tiverem aqui também pode ir colocando. Quem tá no Instagram, ó, coloca aqui nesse balãozinho. Tem um balãozinho com uma interrogação. Põe no balãozinho, tá? Que aí, se de repente não for alguma que eu já respondi aqui, aproveito e pego por ali. Pra quem tá no YouTube e no Facebook, só mandar nos comentários, então, que aí eu faço, eu vou olhando daqui. Belezinha? Deixa eu abrir aqui a página do Facebook. Pra aí eu conseguir enxergar a galera. Ficou com uma página de um lado e uma página do outro lado. Aí eu consigo ver todo mundo. Deixa eu abrir aqui. Porque aí tem que esperar começar. É só aí que eu consigo mexer nessa tela, entendeu? Pois é. Aqui, lá no Facebook, já tá a Joana e a Neide também. Boa tarde, meninas. Muito boa tarde. Muito bom ter vocês por aqui. Belezinha? Então, bora começar, né? Sem mais delongas. Bora começar, então. Eu vou começar a abrir aqui a caixinha, tá? Boa tarde, Carol. Olha quem é vivo sempre aparece. Carol aparecendo. Então, vamos lá, ó. Uma das perguntinhas que veio na caixinha foi. Na tag, é necessário explicar os cuidados com o terrário? Sim, exatamente isso, né? A tag de instruções, ela serve justamente pra isso. Pra que a gente possa passar informações pro cliente de como que ele vai cuidar daquele terrário, tá? Então, Pathy, quais informações que eu vou colocar lá? Aonde que ele deve deixar esse terrário? Como que ele vai observar esse terrário pra poder fazer a rega dele, tá? Então, se você tem alguma dúvida, você pode dar uma olhadinha no meu feed do Instagram. No Instagram, eu tenho uma postagem lá, onde eu falo sobre as instruções pra você colocar na tag, tá bom? E aí, onde que tá essa postagem? Tá lá bem lá embaixo. Só que aí, ali no feed do Instagram, a gente tem algumas abinhas, né? Tem ali aquele quadriculado ali onde ficam as fotos, tem uma outra aba que é dos Reels e tem uma outra aba que é dos vídeos. Do ladinho, né? A quarta abinha é como se fosse um jornal. Um jornal aberto, sabe? Jornal assim de papel, um jornal aberto. Como se fosse ali. Ali fica as guias que a gente chama, né? E aí, eu salvei lá. Então, você consegue achar facilmente, tá bom? Então, se quiser dar uma olhadinha assim mais aprofundada do que precisa estar escrito. Mas você vai dizer, basicamente, sobre aonde que tem que manter, né? Isso é mais. Pra que ele observe, né? Os sinais que o terrário dá pra ver se precisa de rega ou não. Então, por exemplo, um terrário que tá suando demais, que você enxerga gotinhas, né? Ali pela... Na parte de baixo nas pedrinhas. Opa! Pode ser que ele esteja com água em excesso. Então, o que ele deve fazer? Observar se, de repente, não tá suando. Se a cor da terra, da areia, tá mais clara. Então, o que ele tem que fazer nesse caso, tá? Então, são essas orientações que você precisa passar pro seu cliente. E a gente, geralmente, usa a tag. Ali na tag também, ela serve pra gente colocar a nossa marca, né? A nossa logo, nome do nosso ateliê. Bem como algum contato. Então, a pessoa pode conseguir contato com você através do WhatsApp. Através do perfil do Instagram. Então, é legal você colocar isso na tag também, tá bom? Então, sim, é necessário colocar a explicação de como que o cliente vai cuidar do terrário ali na tag. Belezinha? Vamos pra próxima, então. Ah, a próxima pergunta é aqui, ó. Como eu encontro o modelo do tag? Então, vai lá no perfil do Instagram, pra quem tá assistindo aqui no YouTube e no Facebook. Terra Manui Underline Terrarios. Você entra lá no nosso perfil e vai lá no jornalzinho, né? Na parte de baixo ali no jornalzinho. E ali tem, então, o link. O link, não. O post com essas instruções. Tá bom? Ali o que você deve colocar, né? E aí você faz de acordo com a sua necessidade aí. Belezinha? Qual a grama ideal para um terrário? Grama. Você tá falando de grama de... De quantos gramas de peso ou grama planta, gente? Agora eu quero saber. A gente não usa grama em terrário, tá? Se for isso... E aí, se for em relação a peso, você tem que tentar não ficar colocando muito peso no terrário. Porque senão o vidro, ele pode trincar. Dependendo da qualidade do vidro, pode soltar o fundo, tá? Então, quanto mais peso você coloca, mais pedra, mais terra, mais cascalho, isso vai conferindo cada vez mais peso. Então, tem que tomar cuidado com isso também, tá bom? Então, ó, a Fitone Atelier falou aqui, Pathy, percebi que muitos clientes não leem minha tag. Tô pensando em fazer um flyer mais visual pra chamar atenção. E a tag só com o logo. Uma ótima alternativa, pode ser. Porque às vezes a pessoa, né, geralmente na tag, a gente coloca a parte da frente ali com a nossa logo e tal. E a pessoa acha até que aquilo dali é só etiquetinho ali, né, uma tag com o nome do atelier. E se você quiser entregar um flyer também, é uma boa, né? É tipo um folderzinho um pouquinho maior que você entrega pra pessoa e ali tem... Você pode colocar até foto, pode colocar, né, desenho, uma arte mesmo pra chamar mais atenção. É uma ótima pedida, sim. Vamos ver o que mais. É necessário colocar carvão no meu terrário? Sim, o carvão, ele tem uma função muito importante na saúde do nosso terrário. Por quê? O carvão, ele tem a propriedade de absorver fungos, tá? Ele filtra o nosso terrário. Então, e ele acaba neutralizando também possíveis odores que tenham dentro do terrário. Esses odores que podem ocorrer é justamente por conta de quê? Por conta de decomposição de matéria orgânica. Ou, né, a presença de fungos que estão decompondo matéria orgânica ali dentro. E isso pode dar um mau cheiro. Então, o carvão, ele vem pra ajudar nisso também, tá? Então, ele faz... Ele é o filtro do nosso terrário. Não tem que nem um aquário que tem um filtro que você coloca no aquário. Mesma coisa. O carvão, ele é a camada de filtragem do nosso terrário, tá bom? E aí, você pode utilizar tanto um carvão ativado como um carvão vegetal, carvão de churrasqueira. Desde que não tenha passado pela churrasqueira. Tritura ele e você pode utilizar também, tá bom? Vamos ver aqui mais alguma. Olha que pergunta legal, gente. Tem que ter muita habilidade? Essa é uma pergunta muito comum. Perguntar assim, Pathy, você tem habilidade de cozinhar? Fala assim, cara, nesse momento não. Mas se eu me propor a aprender a cozinhar, eu vou desenvolver essa habilidade. Pathy, você tem habilidade de dançar? Não, nenhuma. Mas se eu me propor, se eu me propuser a falar assim, caraca, eu quero aprender a dançar. Se eu me propuser a isso, eu vou procurar uma metodologia, né? Uma professora pra poder me ensinar e eu vou conseguir desenvolver essa habilidade, tá? Então, tem que ter muita habilidade? Você tem que desenvolver essa habilidade, tá? Muita gente às vezes dizem, Pathy, mas eu nunca fiz nada, eu nunca plantei nada, nem um feijãozinho que dirá, né? Que dirá fazer um terrário? Você vai desenvolver essa habilidade. E quando você tem uma metodologia pra ser seguida, uma professora, uma mentora pra te ajudar ali, te mostrar o caminho mais curto, vamos dizer, a pessoa que já aprendeu muito errando e vai conseguir te ensinar pra minimizar os seus erros, minimizando também o seu tempo de aprendizagem e até mesmo gasto, né? Gasto financeiro, com dinheiro mesmo, de plantas às vezes que você perde, terrário que você perde, quando você tem isso, acelera bastante o processo, tá? Então, é super possível aprender a fazer terrário, desenvolver essa habilidade, tá bom? Ó, mais uma perguntinha aqui. Qual o melhor tipo de terra para o meu terrário? Olha, em geral, a gente utiliza no terrário uma terra pretinha, que tem uma boa quantidade de matéria orgânica, ou seja, de vitaminas, nutrientes, tá? Que tem nessa terra já. A gente costuma utilizar a terra vegetal, que é a terra pretinha. Tem gente, tem lugar que chama de terra preta. Então, aquela terra bem pretinha, show! O terrário, ele não necessita uma adubação extra, tá? Além daquela que já vem no substrato. Ela não necessita, tá? Por quê? A gente tem ali um ambiente pequenininho. Então, as plantas, elas se adaptam àquele ambiente tão pequenininho e não tem essa necessidade. Até se você colocar, eu vou acrescentar adubo. Eu quero adubar o meu terrário de tempos em tempos. E aí, você começa a adubar o seu terrário. Ele vai começar a crescer de uma forma até desenfreada, né? E aí, vai ser demais pra aquele espaço tão pequeno, tá bom? Então, não tem essa necessidade. Então, o que você vai fazer é utilizar uma terra pretinha, tá? Um substrato pra muda também pode ser. Por quê? Ele tem a característica de segurar mais a umidade. Paty, posso usar aquele substrato pra suculenta? Muita gente cultiva suculenta em casa. Posso usar? Eu tenho aqui em casa? Não recomendo. Porque o substrato pra suculentas, ele é próprio pra suculentas e cactos. O que que quer dizer isso? Suculentas e cactos gostam de um solo mais seco, né? Você rega sua planta, espera secar o substrato, depois você rega de novo. Então, ele já é feito de uma forma, né? Uma mistura ali de uma forma que ele não vai reter a umidade. Ele não vai segurar a umidade. Então, a gente não vai utilizar nosso terrário. Por quê? Lá dentro do terrário, a gente utiliza plantas que gostam de umidade. Tá bom? Mas pode apostar na terra vegetal, num substrato pra mudas de boa procedência, tá? Que tá tudo certo. Ó, olha que pergunta bacana. Estou conhecendo agora o universo dos terrários. Estou apaixonada. Qual o seu conselho pra começar? Bom, meu conselho pra começar, se você tá começando agora, né? Conhecendo agora esse universo dos terrários. É você buscar, e principalmente se você quiser, tá? Principalmente, a gente fala muito aqui sobre empreender com os terrários. Porque essa é a minha realidade, e a realidade é de 700 alunos dentro da escola de terrário, né? Aqui do Terra Manui. Mais de 700 alunos do Terra Manui. Então, é de empreender com os terrários. Se você busca empreender com os terrários, eu te aconselho em muito você buscar uma metodologia pra seguir. Por quê? Aí, YouTube, né? Na internet, a gente tem vários vídeos que você encontra. Você coloca lá, como fazer um terrário, você vai ver um vídeo. E aí, são vários tipos diferentes, várias metodologias diferentes de pessoas ensinando. Tá? Perdão. Tá? São várias metodologias diferentes de pessoas ensinando. E às vezes você assiste um vídeo aqui, assiste outro ali, vai pegando um pouquinho de cada um, e quando você vai ver, começam a acontecer algumas coisas nos seus terrários, e você não sabe nem aonde foi que errou, né? O que que fez de errado, o que que aconteceu ali de errado e o que que você vai ter que fazer pra consertar. Quando você escolhe seguir uma metodologia, você tem, opa, não, eu tô seguindo esse caminho aqui. Nada impede, na verdade, eu até incentivo, depois de um tempo que você, opa, aprendi a fazer terrário, tô fazendo terrários harmoniosos, duradouros, né? Saudáveis, aí você começar a fazer experimentos, né? E buscar o seu jeitinho. Então, eu vejo muito isso nos alunos da escola de terrários. A gente tem alunos que, no início, tá ali, ó, seguindo passo a passo, né? Por um bom tempo. Depois, passa um tempo, dá um ano que tá trabalhando com terrário, você começa a ver eles inventando coisas novas, inventando o modo de dizer, né? E experimentando coisas novas, novas técnicas, novos métodos, entendeu? E isso é muito legal. E eles acabam desenvolvendo novas técnicas. Isso eu acho o máximo. Porque eu aprendo também, né? Acabo vendo as coisas maravilhosas que eles fazem. Tá? Então, assim, meu principal conselho é esse. Você estudar, se aprimorar, tá? E quando a gente fala de empreender com terrários, eu, na minha metodologia, eu falo sobre três pilares, tá? Quais são eles? O primeiro é dominar as técnicas. Então, você dominar como que se faz um terrário. Um terrário que seja harmonioso, bonito, lindo, maravilhoso, fascinante, mas também saudável e duradouro. Segundo pilar é a precificação. Então, como precificar esse terrário pra que você possa ter lucro? Porque uma coisa é quando a gente faz por hobby. Outra coisa é quando a gente começa a empreender. Se você tá empreendendo, você precisa ter lucro. Uma empresa, um empreendimento, um negócio, não vai pra frente se não tiver lucro. Concorda comigo? Faz sentido isso que eu tô falando? Se uma empresa não tiver lucro, ela quebra. Vai chegar um momento, né? E não é à toa que é a realidade de grande parte das empresas que se abrem. Isso, dados estatísticos do SEBRAE mesmo. Empresas que abrem e não se sustentam. E dali dois anos acabam fechando as portas, quando não antes, né? Então, o segundo pilar é a precificação. Você tem que saber precificar de forma correta pra que fique justo pro seu cliente, mas também justo pra você e pra sua empresa, né? Lembrando que você é a sua chefe e a sua funcionária, né? Então, você tem que ter o seu salário ali e você tem que ter também o lucro da empresa, tá? Que é onde você vai reinvestir pra você continuar crescendo, tá bom? E o terceiro pilar é o da divulgação, das vendas. Se você não divulgar, você não vai vender. Se você não vender, você não vai ter lucro, né? E aí, você não vai poder fazer mais terrário, senão você vai ficar fazendo terrário e vai ficar com tudo estocado lá, tá? Então, são esses três pilares. Busque, tá começando agora? Busque desenvolver, então, esses três pilares dentro do seu ateliê, tá? As técnicas, a precificação e a divulgação, tá? Dos seus terrários, do seu trabalho, tá? Até teve uma perguntinha aqui, ó, vou complementar. Como, ó, a Rose Pinho perguntou, Pathy, como eu coloco o valor do meu terrário? Rose, a precificação, ela é composta por três, eu falo de três pontos, tá? Você tem primeiro o custo. O que que é o custo? O custo variável, que é aquilo dali que você gasta pra fazer. Por exemplo, eu vou fazer esse terrário. Será que eu consigo pegar, gente? A pessoa, né? Pensou? Ó, vou fazer esse terrário aqui. Ó, imagina que eu vou fazer esse terrário aqui. Cadê? Tá virado de costas. Qual que é o custo que eu tenho pra fazer esse terrário aqui? Bom, preciso comprar o vidro, cascalho, areia decorativa, tem musgo, tem fitônia, gastei aqui, coloquei três mudas, quatro mudas de fitônia, uma porção de musgo, tantos gramas de areia, tantos gramas de cascalho. Então, isso vai me dar, aí eu usei também, né, fiz a tag, isso aqui depois entrando no final. Isso vai me dar o meu custo variável, tá? Então, quanto que eu preciso, na venda desse terrário, quanto que eu preciso ter uma, eu preciso ter o retorno ali de uma parte pra comprar o mesmo material e fazer uma peça igual a essa, tá? Então, esse é o custo variável. Só que na parte de custos, a gente também tem custos fixos, que é a conta de água, conta de luz, telefone. Se você faz em casa, você precisa pensar ali numa proporção do quanto você usa, tá bom? Não vai também colocar toda a conta de água, luz pra empresa pagar, pro seu ateliê pagar, entendeu? Então, esses daí são os custos, é a primeira parte. Lembra que eu falei que é composto por três partes, né? A precificação é composta por três partes. A primeira, então, é de custos, tá? Todos os custos que você vai ter pra produzir esse terrário. A segunda parte é a da mão de obra, tá bom? A mão de obra. E de quem que é essa mão de obra? Quem que tá fazendo o terrário? Você, tá bom? Se você tiver alguma funcionária, uma pessoa pra te ajudar, beleza. Também vai contar como mão de obra, você vai precisar, vai ser um outro custo seu, tá? Então, beleza, tem a sua mão de obra. Aí você precisa definir qual que é o seu salário, né? Tá virando quase uma live de precificação, né? Mas aí você vai definir qual que é o seu salário, quanto que você deseja ganhar, quantas horas você tem disponíveis, né? Também por mês pra poder trabalhar, se dedicar a esse projeto, tá? Pra você poder definir ali um salário. A parte é o lucro, tá? E tem custos de venda também que entra aí nesse meio. Mas a gente depois tem o lucro. E essa parte, Pathy, quanto que eu devo pôr de lucro? Qual a porcentagem que eu tenho que pôr de lucro? Cada um vai saber sobre o seu negócio, tá bom? Pode ser que 30% seja bom, pode ser que 30% seja muito pouco, dependendo da peça que você tá fazendo. Você tem que colocar 100, 150%, depende, tá? E eu costumo dizer que a parte do lucro, essa terceira parte, é o seu conhecimento, é a sua arte, né? A sua... é o que é intangível, não tem como precificar. Não tem como eu dizer, olha, coloca X pela sua, né? X por cento de lucro. Não, porque não tem como precificar isso, uma pessoa de fora. É você que vai precificar de acordo com o seu negócio, de acordo com o mercado onde você tá trabalhando, né? Então, toda uma análise, tá? Assim que eu precifico. Deixa eu tentar colocar ele aqui de volta. Deixa eu colocar aqui na mesinha, peraí. Só pra não ter perigo de cair. Aí, se eu precisar usar ele pra mais algum exemplo, tá? O Doni tá aí, terra de Kroll. Pensem numa ansiedade pra sábado. O Doni é nosso aluno e vai fazer uma feira sábado, hein? Stop, 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 stop. O Doni perguntou aqui, olho vermelho. Doni, eu acho que é do filtro e uma luz enorme que tá aqui na minha frente. E aí, meu olho fica vermelho, eu acho que é do filtro. Acho que é do filtro. Belezinha, gente, essa parte da precificação foi, né? Ó, eu vou responder mais uma perguntinha que tá aqui no Facebook, tá? A Joana perguntou, Pathy, pode colocar aquelas miniaturas de animais, de borracha ou plástico nos terrários? Joana, plástico dá pra você usar, tá? Tranquilamente. De borracha eu nunca coloquei nenhuma, não. Te recomendo testar, ficar uns meses aí com o terrário, com uma miniatura dentro e testar, tá bom? Mas eu acredito que de borracha também não vai ter problema nenhum, não. O que dá mais trabalhinho é biscuit, gesso, essas coisas aí são mais trabalhosas pra gente colocar dentro do terrário. Beleza? Vamos lá, mais alguma aqui. Ó, eita, aí. Quais são as plantas que vivem fechadas no terrário? Me informe, por gentileza. Três características que você vai buscar nessas plantas, tá? Gostam de umidade, então plantas que gostam de umidade. Plantas que são de sombra, meia sombra. A gente não coloca terrário no sol, então não adianta você querer colocar uma planta de sol lá dentro, tá bom? Porque ela vai morrer. E terceiro, plantas de pequeno porte. Por quê? Imagina, olha o tamanho nico aqui desse vidro, né? Uma mini boleira. Se eu for colocar uma planta grande aqui, não tem como. Ou então é uma planta que cresce muito rápido e que é difícil de podar. Então assim, até pode ser uma planta que cresce um pouquinho mais rápido, só que ela seja mais fácil de podar. Aí até mais tranquilo, sabe? Mas essas três características, tá? E aí se você quiser alguns exemplos, eu tenho uma live salva. Não só uma, tem acho que duas ou três salvas onde eu falei só sobre plantas, tá bom? Então eu falei, dei vários exemplos de plantas, fui falando sobre cada uma, tá bom? Tem aqui tanto no Instagram quanto no Facebook e no YouTube também, beleza? Vamos ver mais alguma aqui. Olha que pergunta legal, gente. Tem bastante gente nova chegando, né? Se vê, então tem bastante pergunta iniciante também. E isso é muito legal. Não me canso de responder nenhuma dessas perguntas, porque eu sei que todo dia, né? Todo santo dia tem gente nova chegando aqui no Terra Manui e podem perguntar, tá bom? Então, aqui essa pessoa perguntou, os vidros são caros? Bom, gente, depende do que você quer, depende de como você olha, tá? Sim, temos vidros que custam duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais apenas o vidro. Sim, tem sim, tá? Mas também tem vidro que sai de graça. Eu tô sem nenhum agora, gente, porque a gente... Você vê que aqui já tá restando mais nada por aqui, né? Porque foi tudo pros gardens, pro dia das mães. Mas você pode ter um custo zero com vidro. Por quê? Como assim, Pathy, custo zero por vidro? Vou ganhar vidro? Sabe quais vidros que dá pra gente utilizar? Vidros reutilizados, por exemplo, de palmito, vidro de Nescafé, vidro de azeitona, garrafas, tá? Eu já fiz terrário em garrafa de suco em pé, deitada, garrafa de vinho, garrafa de azeite, tá? Garrafa de vinagre. Tudo de vidro transparente. Sendo um vidro transparente, tá bom? E que não tenha detalhes jateados, sabe? Sabe que elas, às vezes, tem, sei lá, um... Enfim, alguma coisa que seja muito jateada, que você não consegue enxergar lá dentro? Aí não, né? Porque você não vai conseguir ver o terrário, tá bom? Mas sendo um vidro transparente, né? Que você... Liso, que você enxergue do lado de dentro? Show de bola, tá? Você pode utilizar. Aí, claro, vai fazer uma baita de uma higienização. Vai ficar tudo perfeitinho ali, limpinho, né? E aí você pode usar tranquilamente. E esses vidros vão sair de graça. Por quê? Pode ser que você tenha aí na sua casa, mas pode ser também que você não tenha, mas você vai pedir pra família, pros amigos, pros vizinhos, pro pessoal do condomínio, pro... Aí você pode ir em restaurante, lanchonete, pizzaria, padaria, tudo quanto é canto, aonde faça a comida e você pedir, né? Chega lá e fala, olha, eu tô com um projeto aqui que eu vou trabalhar com os vidros, né? Pra colocar plantas e tal, fazer terrário. Porque as pessoas não sabem o que é terrário, tá, gente? E quem fala que sabe, a maioria das vezes tá pensando naquelas... Naqueles arranjos feitos de suculenta que, na verdade, não são terrários. E aí você pede pra essas pessoas, fala assim, olha, você tem algum vidro aí que às vezes você... Né? Às vezes eles não têm nem pra quem dá. Então, assim, a gente tem muitas alunas que não gastam com vidro. Por quê? Pegam esses vidros de doação, tá? Não só nas pizzarias e tal. Outro lugar que você encontra também muito facilmente é nos centros de reciclagem, tá? Então, o Du mesmo, às vezes ele vai levar... Junta, né? Lá tem coisa que vai juntando aqui em casa de reciclável. Então, teve uma época que não tava passando o caminhão aqui. Aí o Du levava lá no centro de reciclagem. E aí, teve uma vez que ele foi entregar lá... Ih, ele foi entregar só dado mesmo, né? Foi deixar lá, porque pra não ficar aqui em casa. E aí ele viu umas garrafas de uísque, sabe? Bem bonita. E aí ele perguntou, e essas garrafas aqui? Você não pode me dar, né? Eu tô te trazendo um monte de coisa aqui, né? Aí ele pode levar. Então, assim, nesses centros de reciclagem também, tá? A gente tem até uma aluna, a Ângela, da Mimos e Verdinhos, lá de Javariú, no interior de São Paulo. E ela conversou com os meninos que passam na reciclagem, no caminhão na reciclagem. Toda semana ela conversou com eles. Ai, gente, quando vocês estiverem em vidro, me arruma e tal. Pronto! Então, assim, o que não pode é não perguntar, né? O grupo de Facebook... Nossa, isso você encontra muito facilmente também. Ontem eu fiz aulão com as meninas da turma, né? Ontem a gente teve... A gente ficou três horas e meia ao vivo juntas. Duas... Duas... Dois programas, né? Que tem da turma nova aí. E uma delas... Tava super feliz contando. Pathy, eu consegui trinta e cinco vidros. Trinta e cinco vidros. Eu fiquei... Que massa! E assim, desde vidro menor, assim, que você pode vender aí, pelo menos por cinquenta reais, até vidro grande de palmito, que a gente vende entre oitenta e cento e vinte reais. Então, imagina, se fossem só os trinta e... Se fosse trinta e cinco do menor, que vende a cinquenta. Quanto que vai dar isso aí, né? Três vezes cinco? Quinze, né? Trinta e cinco vezes cinquenta vai dar mil e quinhentos reais só de... De vidro... Isso se for vidro pequeno. Entendeu? Então, não... Tem vidro caro, mas você não precisa comprar vidro caro pra começar, tá? E até, assim, depois com o tempo, conforme você... Aí eu falo muito do montinho montão, tá? Então, você arruma esses vidros, faz os seus terrários lindos, maravilhosos, bonitos, saudáveis, duradouros, vende o que você... A Marli, a Marli tá aí, ó. Foi ela mesmo que comentou que conseguiu trinta e cinco. Foi trinta e cinco, né, Marli? Só me corrija aqui se eu tiver errada, mas acho que foi trinta e cinco que você falou. Então, você vende esses primeiros, depois você vai... E aí você vai pegando uma parte e vai investindo em novo material. Pegando uma parte e investindo em novo material, tá? Você não vai agora do nada, ah, eu vou comprar vidro. E outra coisa, tá? Anota isso que eu vou falar, hein? Anota isso que eu vou falar. Você não vai procurar vidro pra terrário, tá? Tem uma dica esperta aqui de ouro, tá? Você não vai procurar vidro pra terrário. Você vai olhar pra qualquer vidro que você vê na sua frente agora, de hoje em diante, e vai falar, será que ele dá pra fazer um terrário? Ah, Paty, mas não tem tampa, como que eu vou fazer? Faz uma tampa, vai. Só fazer. Dá pra fazer de cortiça, dá pra fazer de madeira, de vidro, enfim, né? Possibilidades não faltam, tá? Possibilidades não faltam, tá bom? Ó, Fábio Fernandes perguntou, como faz pra... Como faz quando o musgo está com a raiz muito grande? Pode cortar? Olha, Fábio, na verdade, não é raiz, né? O musgo é uma planta bem simples, tá? Com estruturas muito simples. Então, na verdade, ele nem tem raiz. Nem tem, gente. Não tem raiz, não tem flor, não tem folha verdadeira. É bem simples mesmo. Então, a gente chama aquilo dali de risoide, tá? É como se fosse a raiz, mas ele não tem a mesma estrutura que a raiz das plantas maiores, mais evoluídas. Então, aquela parte marronzinha de baixo, tá? Se ela estiver muito grande, pode cortar, tá bom? Pode cortar, você pode cortar com a tesoura ou com a mão mesmo. Pode tirar fora e usar. Deixa só um pouquinho, né? Pra também não ficar direto ali no verde, que senão depois vai ficar muito baixo esse musgo. Você pode tirar, não tem problema não. Tá bom? Aproveito todos os tipos de vidros. Isso mesmo, tem que aproveitar tudo, tudo, tudo. Ó, o Doni falou aqui. Palmitão normal, a gente chama de palmitão, aquele vidro grandão de 3 litros. A gente tem o que se chama de palmitão. Ele vende por R$99,90, gente. R$100,00, né? Ele só fala R$99,90 pro cliente não sentir. Com miniatura R$119,90 e com lago R$169,90. Show, show de bola. Show de bola, Doni. Minhas vizinhas e amigas estão me dando vidro de vários tamanhos. Que top, Marta. Que top. Show, hein? Show de bola, tá? Então, bora lá, gente. Bora pra mais algumas perguntinhas que ainda dá tempo aqui. Olha essa daqui, gente. Tem bastante gente nova mesmo. Sempre mato plantas. Acha que posso fazer? Com certeza, com certeza, tá? Fazer terrário, gente, nada tem a ver com aquela coisa assim. Ai, mas eu não tenho habilidade com planta, eu nunca plantei. Ou então, toda planta que eu tento plantar é uma área de São Paulo. E eu lembro que uma vez a gente conversando, ela falou assim. Pathy, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir. Porque ela já tinha tentado, sabe? Ter vazinho em casa. Tanto de suculenta, de outras plantas. E ela matava. E era engraçado que a mãe dela sempre cuidou de plantas. A mãe dela sempre teve a mão boa pra plantas, né? Entre aspas, por assim dizer. E ela sempre matava. Mas ela foi teimosa. Ela foi determinada. E ela falou assim, não, eu quero aprender isso daí. E aí, ela entrou pro curso. A gente começou a fazer terrário e tal. E hoje, ela trabalha com os terrários e fica encantada com o que ela faz. Ela nem imaginava que ela conseguiria fazer. Então, assim, você também não precisa conhecer tudo de planta, tá? Ai, Pathy, mas eu preciso fazer uma faculdade de biologia, de botânica, de agronomia pra poder fazer terrário? Eu preciso conhecer todas as plantas? Não. Eu mesmo, gente, eu sou formada em biologia, mas eu confesso que a aula de botânica não era a que eu mais amava. Não era a aula que eu mais amava. Eu gostava de biologia marinha, de genética. Essa era a minha vibe na época da faculdade. Eu nem dava muita atenção pras aulas de botânica. Passava, né? Fazia as provas, tudo bonitinho e tal. Mas não era nada que eu me... Que eu quisesse entrar em projetos pra poder estudar mais isso. Nada. Nada. Então, ou seja, saí da faculdade, depois eu fui ser o quê? Professora. E aí, o terrário surgiu quando? Eu comecei a fazer um projeto com os meus alunos com mudinha de suculenta, pra mostrar ali o crescimento delas, a reprodução. Daqui a pouco, logo, eu conheci o terrário como item decorativo, porque eu já fazia terrário com eles, mas só de uma forma educativa, né? Mostrar ali como que eram as coisas e tal. E fazia uma garrafona de pet mesmo, né? De Coca-Cola. E quando eu vi um terrário com camadinha, com cenário, nossa, eu fiquei fascinada. E aí, opa, caraca, né? E aquelas aulas de botânica da facul? Puxa vida, eu fiquei lá nas tartaruguinhas, nos moluscos, e agora eu vou ter que estudar de novo essa parte da botânica. Pois é. Aí, só que quando a gente tem uma... a gente tá subnichado, vamos dizer, né? Dentro da jardinagem, que é uma grande área, e dentro da jardinagem, a gente tá numa área menor que é terrário. Então, você precisa aprender sobre todas as plantas da jardinagem? Não. Você vai aprender sobre as plantas que você vai usar no terrário. Não é o máximo isso? É o máximo. Você não precisa ter esse medo, tá? Então, com certeza, você pode fazer terrário, mesmo que você mate plantas. Às vezes, você vai começar a parar de matar plantas, porque você vai começar a entender mais sobre isso também. Tá bom? A entender as necessidades dessas plantas, tá? O Doni falou aqui, Doi, Pathy, quero agradecer a ideia que vocês deram de usar... Para usar galho de árvore já morta para expositor de colares. Ficou top. Ai, eu quero ver foto depois, hein? Eu quero ver foto depois. Ó, a Flória falou, Fui sugerir um rodízio de terrários entre meus parceiros. E uma delas disse que se apegou ao terrário e não quer trocar. Fala, então compra para você, fia. Leva para a tua casa. Aí, eu não troco. Ai, gente, vocês viram, né? É encantador. Terrário é fascinante mesmo, né? Vamos ver mais alguma aqui. Ó, outra perguntinha. Você ensina do zero? Sim, gente. E a maioria, a gente faz uma... Tem ficha de matrícula quando os alunos entram na escola de terrários, né? Então, para saber justamente se o aluno está começando do zero ou se ele já tinha feito terrário alguma vez. E é muito legal que, hoje em dia, a maioria está começando do zero. Ah, Paty, então eu já faço, para mim não serve? Não, serve também. Porque tem técnicas mais avançadas e a gente não fala somente da técnica. A gente fala também aos outros dois pilares. Sobre a precificação, gestão como um todo e também sobre a venda. Então, é bem legal por conta disso, né? Mas, sim, mesmo que você esteja começando do zero, quem nunca fez um terrário, a maioria dos nossos alunos nunca fez um terrário. Nunca, nunca. Não tinha nem... Nem conhecia, nem sabia o que era terrário antes de me conhecer. Então, é super possível. Nossa, tem bastante perguntinha, gente. Quando abrem novas vagas? Bom, então, a gente tem a escola de terrários, né? Por enquanto não há data, tá? A gente teve uma turma agora em abril, né? No mês passado. Então, por enquanto não tem data. Mas, quando tiver... Aí, faz o seguinte, ó. Se você tiver... Essa perguntinha foi lá nos stories. Mas, se você estiver aqui assistindo a live, começa a seguir, né? Clica aqui no tema da live. E aqui no tema da live, não é? Que nessa partezinha aqui em cima. E começa a seguir aqui o Terra Manui, né? Começa a seguir o nosso perfil. Que quando for sair novas turmas, novas vagas, a gente avisa por aqui. Tá bom? Vamos ver o que mais aqui... Opa! Eu coloquei na tela e ela saiu. Ó, melequinha. Ai, gente. A pergunta não quer ficar na tela? Para pintar os corações de Durepox, é tinta... Não chegou aqui, mas é... É tinta acrílica? Isso! A gente usa tinta acrílica, tá? Então, você usa tinta acrílica. Depois, por cima, você pode usar um verniz acrílico. Ela é atóxica, não faz mal nenhum para as plantas. Tá bom? Então, pode utilizar tranquilamente. Fica super bem dentro do terrário. Não tem problema de depois melar. Deixa secar muito bem, tá? Não vai pintar e já colocar dentro do terrário. Porque ainda vai estar úmida a tinta. E aí, ela pode até... Tipo que nem esmalte. Quando a gente passa e se a gente tomar vento, ou o tempo tá muito úmido, ele não enche de bolinha. Então, isso pode acontecer. Então, se você utilizar, deixa secar bem. Deixa secar de um dia para o outro. Esquece lá. Eu sei que a gente fica ansiosa para colocar dentro do terrário. Deixa lá de ladinho. E aí, depois, você põe dentro do terrário. Bem sequinho, para não correr esse risco de ela... 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 Ela melar. Ela, né? Encher de bolinha. Beleza? E aí, o acabamento fica melhor. Olha, mais uma perguntinha aqui. A areia de construção. Tem umas bem amarelinha e outras mais cinzas. Faz diferença? Não. Não. É... Porque ela... Depende de onde ela é extraída, né? De um rio, de um lago. Enfim. De onde ela é extraída. Não tem problema nenhum, não. Tá bom? Não tem problema nenhum, não. Aí, às vezes, tem gente que tem mais preferência por uma ou por outra, entendeu? Oh, Doni. Quem não é aluno, numa próxima oportunidade, se matriculem. Vale muito, 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 muito a pena. Ah, Doni, seu lindo. E que evolução, hein? A Marta perguntou aqui, ó. Para fazer o terrário na taça, vejo muito, mas eles são muito finos. São resistentes? Você diz da taça? Aí, depende. Só você não utilizar uma taça muito fininha, tá? Eu tenho o terrário na taça, lá em cima, no ateliê. E... Super bem, tá? Já tem bastante tempo que tá super bem. Não é uma taça fininha, né? Você não vai usar aquelas taças, assim, que, nossa, só de você, né, chegar perto, parece que ela já vai trincar. Não. É, busca uma taça um pouquinho mais grossa. Tá bom? Paty, por que as fitônias ficam pequenas envergando para baixo? Opa! Bom, ficar pequena não entende muito bem, tá? E se ficar pequena? A Neide perguntou. Mas, envergando para baixo... Neide, será que elas não estão precisando de água, não? Elas estão ficando mais caidinha, mochinha? Tá? A fitônia, quando ela tá desidratada, ela vai ficando mochinha, caidinha. E aí, você rega ela, né, dá uma boa hidratada nela. Você vê, se você colocar um celular gravando, depois você vai ver, na gravação acelera, você vê ela levantando e ela, né, fica vistosa de novo, tá? Então, se ela tá... Eu não entendi só o ficam pequenas, tá bom? Essa parte eu não entendi. Mas, em relação a envergar para baixo, eu acredito que possa ser isso, que elas estão murchas, tá bom? Elas devem estar murchas, Neide. Então, bora regar essas bichinhas, dar água pra elas. Mais uma aqui, ó. Boa tarde, Paty. O que você acha da vassourinha magnética para desembaçar o vidro de vez em quando? Hum, achei legal. Olha, gente. Eu não acho necessário, tá? Eu, Paty, não acho necessário. Porque, ah, o momento que você acha que, de repente, tá muito embaçado, tá com excesso de umidade, você precisa dar uma limpar, uma secada, um papel toalha vai resolver. Mas, sei lá, vai de cada um, né? Eu não vejo necessidade, eu não vejo, de verdade, não vejo, assim, muita utilidade nisso, tá bom? Eu cheguei a ver já também. Mas, enfim, né? Não vejo necessidade, não. Eu achava mais, assim, uma coisa, talvez, mais, como que eu posso dizer? Sabe, tipo, ai, como que é a palavra? Sabe quando você, tipo assim, você quer uma coisa porque você quer, porque você quer e não tem nenhum significado, uma razão pra isso? Sei lá, né? Eu não vejo necessidade, não, tá? E, assim, até ter um pouco de medo, aí, claro, cada um vai ter, né, o cuidado com a higiene e tal. Mas, de repente, você guarda em qualquer lugar e depois você vai e coloca dentro do terrário. Tem que estar tudo bem, muito limpinho, né? Então, tanto é que toda vez que a gente vai, precisa secar o terrário por dentro. Mão bem limpinha, meu, esteriliza bem a mão. Ah, vou usar uma pinça pra segurar o papel toalha, esteriliza ela também, tá bom? É importante ter bastante cuidado, tá? Deixa eu ver se eu pego mais alguma de vocês aqui. Vou pegar mais uma, tá bom? Pathy, quais cuidados que tenho que ter ao fazer o lago com a Regina? Não, não, acho que é com a resina, né? Quais cuidados devo ter ao fazer o lago com a resina? Bom, pra fazer o lago com resina, você precisa ter conhecimento, tá? Porque não é só simplesmente lá misturar o componente A com o componente B. Tem toda uma questão em relação a peso, né? A quantidade de cada um, umidade relativa do ar, temperatura, tudo isso influencia na hora de você fazer. Por quê? A gente precisa esperar o tempo certo de inserir dentro do... Ah, não, tá lá em cima. Do terrário, tá bom? Dentro do vidro. Se você coloca antes da hora, ela infiltra. O que que é infiltrar? Ela vai entrando por dentro das pedrinhas mesmo, baixa o nível e aí estraga bem o trabalho. Por quê? A parte ali da camada, depois vai endurecer, né? Essa resina fica mais escura, você percebe essa infiltração. Em alguns casos fica bem feia e acaba comprometendo todo o seu trabalho, né? E aí dá pra você ver o nível que ela foi baixando, porque ela vai baixando aos pouquinhos. E se você espera demais, ela endurece e não dá tempo de você colocar dentro do terrário, tá? Mas aí, sobre o lago em resina, aí isso é um conteúdo que eu dou lá dentro do curso. Por quê? Como eu falei, é simples de fazer? É fácil de fazer? É fácil. Mas não é tão simples. São vários pontos pra você ter atenção, né? E aí isso eu dou um suporte lá dentro do curso e tudo mais. Tá bom? Deixa eu pegar então mais uma aqui, já que essa... Hum... Paty, posso colocar plantas com flores no terrário? Quais? Olha, você pode colocar... Orquídea, você pode usar, né? Mini Orquídea. Você pode utilizar Fitô... É... Fitônia. Fitônia também tem flor, tá, gente? Ela dá florzinha. Uma florzinha mais... Bem tímidazinha, pequenininha, mas ela dá também. Mas você pode usar Antúrio, Mini Antúrio, Mini Lírio, tá? Até Violeta. Mas Violeta tem que ter bastante cuidado, né? É... Não é assim, ah, eu vou usar meio que a torta e direita. Não, tem que ter bastante cuidado. Tá bom? Hum... Passando aqui rapidinho, só pra deixar um beijo pra Paty, Musa dos Terrários. Ai, sim! Que linda você, meu anjo. Saudade de ti. Obrigada, minha linda. Muito obrigada, Paty. Eu achei que a pessoa tentou fazer como um diferencial da marca, né? Mas me preocupei com a questão da contaminação também. É, quando eu vi, a parte que eu mais me preocupei foi essa. Mas talvez essa seja a menor das preocupações, assim, se a pessoa tomar bastante cuidado e tal, né? Mas, assim, sinceramente, não é algo que... Nossa, tem que ter isso porque senão eu não vou conseguir limpar o meu terrário. Não, né? Dá pra você limpar. Então, assim... Mas, como eu falei, né? Essa é a visão da Paty, tá bom? Se quiser comprar, não tem problema não. Compra lá. Tá bom, meu amor? Paty, fui buscar umas fitônias no Garden e elas estavam florindo. Ainda serve pra usar no terrário? Ainda serve sim, Beatriz. Pode usar, tá? Assim, a única diferença é que quando elas estão florindo já, é um momento que ela já tá mais madura. É uma planta mais madura, né? Não é uma mudinha, novinha. Ela já tá mais madura, tá bom? Então, você até percebe que às vezes elas estão já grandes, mais tenras ainda. Mas não, é de impede. Dá pra você usar sim. E, inclusive, a fitônia também, ela dá flor dentro do terrário, tá? Dependendo da época que você coloca, se você consegue acompanhar esse terrário, né? Eu digo acompanhar porque às vezes a gente vende pro cliente e depois dá a flor, mas você nem fica sabendo. Mas eu já tive terrário de fazer e ficar aqui por meses e acompanhar e depois olhar lá e falar Nossa, deu florzinha lá dentro, entendeu? Tá bom? Bom, é isso, meus amores. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Paty, você é top, nos ajuda bastante com nossas dúvidas. Que bom, gente. Faço como eu posso aqui, que nem eu falei, né? Depois que a gente passa a imersão, tem a abertura da turma e fecha as vagas da turma. E aí eu dou bastante... Toda a minha dedicação volta pras meninas, né? Pra poder ajudá-las, acompanhá-las principalmente no início. Depois a gente tem um acompanhamento mensal, mas no início eu gosto de fazer isso bem de pertinho mesmo. Então, semana passada, essa semana foi quase todo dia aí com aulas com elas, né? Ontem a gente ficou três horas e meia. A gente ficou uma hora e meia em uma e depois mais duas horas na outra. Duas chamadas, duas videochamadas assim, uma depois da outra. Foi muito barato. Começamos quatro horas da tarde, aí paramos cinco e vinte e cinco. E eu fui tomar uma água, voltamos cinco e trinta e cinco, cinco e quarenta, até sete e meia da noite. Pra poder tirar todas as dúvidas, enfim. Isso é muito bom, né? Pra poder acompanhar, tá bom? Mas quando eu... E aí aqui... Então, Instagram, YouTube, Facebook, sempre venho duas vezes por semana, tá? Então, de terça e quinta-feira às quatro horas da tarde. Na terça-feira, eu sempre trago algum tema. Inclusive, o tema da semana que vem, já vou até adiantar aqui, já vou dar spoiler. Já vou dar spoiler pra vocês já se prepararem, colocar o alarme no celular aí pra quatro horas da tarde, tá? Na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre quatro mitos, tá? Quatro mitos que te impedem de iniciar no mundo dos terrários, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso na terça-feira que vem. E aí, de quinta, é sempre o Pergunta Pra Pathy. Vocês deixam as dúvidas de vocês e eu venho aqui ajudar. Belezinha, meus amores? Ó, super beijo pra... Ah, lembrando, essa live aqui vai ficar salva, tá? Vai ficar salva pra vocês poderem... Quem chegou depois pode assistir do começo. Quem depois... Ai, meu Deus, a Pathy falou de tal coisa, deixa eu voltar lá e ver. Pode assistir. Mas eu tenho um pedido muito especial pra vocês, tá bom? Eu queria que vocês fossem lá no Instagram, Terra Manu e Underline Terrarios, no post que vai ficar essa live agora. Eu já vou salvar ela na hora que a gente fechar aqui e contar pra mim, né? Qual foi o seu maior aprendizado dessa live de hoje? Se te ajudou de alguma forma? Porque o feedback de vocês é o que me ajuda a seguir em frente e saber se eu tô no caminho certo, né? De repente, não, Pathy, não tá ajudando, não. Aí eu vou... Não vou fazer. Não vou fazer. Então, ó, bora lá. Saber isso de vocês pra mim é muito importante. Tá bom? Feliz dia da... Ah, Rose, desejando o feliz dia das mães. Obrigada, meu anjo. Pra todas vocês mães também, viu? Pra todas vocês. Um ótimo dia das mães. E na terça-feira que vem a gente tá aqui junta de novo. Tá bom? Ó, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.